Continui, peraí Ok, aqui no Parque Alvorada Este é o menor, qual o seu nome? Rogério Foi pego aqui, eu fiz o adentramento Ele estava com a 9mm na cintura Mas com o metralhador aqui, ele deitou E cumpriu direitinho A determinação Veja bem, você está me dizendo Que essa 9mm que foi utilizada no homicídio Terça-feira, você tem participação? Sim senhor Como que foi a treta? Ele queria me matar, aí eu cheguei Eu comprei essa 9mm na mão do Chula Aí eu segui, eu resolvi uns dois dias Andando de bicicleta, andando atrás dele de noite Encontrou ele a noite Lá no bairro ali Lá no bairro lá Como é que eu esqueci? Lá embaixo, ali na rampa Na rampa Aí chegou e você sem proferir Nenhuma palavra, acentou o dedo Quanto tiro você deu? Rapaz, eu acho que na rampa que estava lá Deu, acho que foi 10 tiros Quem que atirou? Você? Sim senhor Pronto, é isso E o outro que está? Quem era o outro? Fala o nome do outro Ele está com a caminhatura do P2 Marquê? Mardoni Mardoni, pronto, acabou É isso Você comprou a pistola por quanto? 5 mil, senhor De quem? Fala que foi 4.500 Mas de quem você comprou? Do Chula 2 mil, senhor 2 mil, senhor